Sexta-feira, dia de obra. Amanhã não vai ter expediente, né? Os meninos aqui, a gente trabalha até mais tarde pra não trabalhar sábado. E aí hoje é dia de quê? Limpeza, tá vendo? Organização, né? Catar tudinho. Júlia até improvisou uma vassoura. Mostra aí, Júlia, o que você fez? Ó a vassoura do Júlia, gente. Cada negócio que eles inventam. Mas tem que fazer isso, gente. Se você trabalha com obra, sempre tem que tentar organizar o material, separar tipo de perfil, o que que é recorte, entendeu? Separar os recorte, porque depois a gente pode usar mais lá pra frente. Então tudo isso é muito importante. Quando as pessoas perguntam assim, Helena, como é que você constrói super rápido? Organizando e limpando muito, gente. Misericórdia. E controlando tudo. A gente tem que controlar tudo. Não pode deixar a zona aí, entendeu? Reinar, então por exemplo, ó. Aqui atrás, tem perfis com comprimento X, sei lá, agora eu não lembro qual é. Ali, tem outros perfis com outro comprimento. Aqueles, outro comprimento. Então se você tem tudo organizadinho, tudo separadinho, as coisas andam bem melhor, bem mais rápido. As pessoas se encontram mais fácil, entendeu? Acho que até o visual muda a produtividade das pessoas. Isso faz muita, muita, muita diferença. E estamos encerrando o dia assim, ó. Que coisa linda, gente. São outros 500, né? Eles vão terminar de aparafusar lá a fachada. A fachada tá top. Mostrar pra você como é que tá ficando, viu? Tá ficando top. Solução que eu dei ficou maravilhosa. Maravilhosamente. No fundo, no fundo, é um pouco artesanal, né? É um pouco artesanal. Mas, é o que tem. É o que tá aqui. Não deu pra trabalhar com perfil engenheirado dessa vez. Mas, a gente trabalha com vários também. As pessoas perguntam, né? Qual a diferença do perfil engenheirado por perfil normal? Cara, é aço. É perfil. A única diferença é que o engenheirado trabalha quase zero. Perda zero. E o outro em vara é um monte de emenda, igual vocês estão vendo aqui, né? Reporte. Demora mais. Foda. Eu não gosto não, viu? Mas, olha só como é que tá. Viu? A gente botou os Lzinhos aqui, ó. Vocês lembram? Do Lzinho. A gente botou o Lzinho. E botou parafusão montante. Cara, e ficou muito firme. Ficou muito firme, gente. Olha que eu boto aqui, ó. Não sacode de jeito nenhum. Ficou bem firme mesmo. E o que tem aqui, ó. Um chumbador, tá vendo? E quatro parafusos. Quatro parafusos sempre. Fundamental você trabalhar com quatro parafusos. Quatro parafusos evita, assim, ó. A rotação do montante. Então sempre, se você tem um lugar que tem que ficar muito rígida a estrutura, quatro parafusos no encontro, né? Na fixação. Quatro parafusos é fundamental. E as nossas linhas aqui, ó. Pra verificar tudo. Linha da Compal. Misericórdia. É muita linha, viu? Mas tem que ter. Tem que ter pra manter a qualidade. Cara, qualidade é tudo. Você tem que trabalhar com qualidade. Steel frame, a gente vem de qualidade, né? Aí como é que eu vou entregar um negócio desaprumado? Não pode. Não pode. E o concreto aqui tá com oito centímetros de desalinhamento. Oito centímetros. Bastante, né? Oito centímetros de alinhamento. Ó o pé, por exemplo. Ó o pé. Não vai cair não, hein, pé. Então é isso, povo. Vambora. Vamos para cima. Tem umas coisas que são maravilhosas, né? Maravilhosas. Eu tô a semana inteira penando com material. Penando mesmo, gente. Você não tem noção de quanto que eu tô penando com material. E eu tô chorando. Tipo assim. Nossa. A gente tá conseguindo reaproveitar muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Porque eu tô penando com material. E aí, tipo assim. Joguei a toalha. Liguei pro Paps. Paps. Diretor geral da Jeep Center. CEO. Dr. José, eu já ouviu falar dele. Falei, Paps, é o seguinte. Eu preciso muito da sua ajuda. Preciso muito da ajuda da Jeep Center. Tô aqui na obra. E o material não chega. Não tô conseguindo fazer pedido. Não tô conseguindo entregar. Por favor. Me dá uma prioridade. Bota material aqui na obra. Eu preciso de material segunda-feira de manhã. Menino. Eu já não tá separando. O caminhão vai carregar. Amanhã, no sábado. Vai vir pra São Paulo. Né? No domingo. Pra segunda-feira que amanhã saiu na obra. Gente. Parceria é tudo, viu? Parceria é tudo. E não é só porque é meu pai não, viu? Ele faz isso com vários clientes. Você não tem noção. As treinadoras da Jeep Center, elas são treinadas. São treinadas. Pra não perder venda. É tipo assim, é proibido perder venda. Né? Entregar sempre no prazo. Nossa senhora. Elas são... Eles fazem o máximo pra isso. Segunda-feira eu vou mostrar a cena dos próximos episódios, viu? O material chegando. Porque estão salvando a minha vida, sério. O pessoal da Jeep Center tá salvando a minha vida. Vocês não têm noção que eu já tava assim, ó. Encolhe. Tá com tacardia, ó. Muito ruim ficar esse material, né? Gente. Olha como tá bacana. Ó os bracinhos. E ali os perfis. Cara, ficou top. Tá rígidozão. Vou lá dar um zoom pra vocês. E aí a gente tá botando na fachada toda, viu? Puxou as linhas. Linha tudo, viu? Aqui, ó. Tá vendo? Nossa mão francesa. Com chumbador. Manta asfáltica pra não corroer, galerinha. Viu? Manta asfáltica sempre. Quatro parafusinhos. Evitam a rotação. Prende em cima. Prende embaixo. Esse aqui não tá embaixo ainda, não. Deixa eu pular. Vem pra cá. Vem pra cá. Deixa eu ver se esse aqui tá... Aqui, esse daqui... Não. Mas pra cá tá. Cacacá. É muito perfil de aço. Viu, misericórdia. Esse é esse que tá. Aí aqui, ó. Menino, fica firme. Não mexe. Tá vendo? Os bracinhos travam que é uma maravilha. Paps até me ligou. Esse bracinho não tá fraco, não. Eu falei, Paps... Isso aqui eu inventei. Não se mete na minha solução. Falei mesmo. Malvada. É, ele eu respeito, menina. Mas ficou top, né? Puta solução. Se você tem uma fachada completamente desalinhada, vai fundo, gente. Então a gente tá aqui na obra. O caminhão cheio em placa e perfil. E aí os meninos estão descarregando. E é isso que é importante. A gente vai com a notinha anotando tudo, gente. A gente vai com a notinha anotando tudo, gente.